Música Bola voltou na direita, Alisson de novo, cruzamento, vai subindo o André, a bora passou, sobrou com o Pedro, bateu pro gol, o André tocou! Gol! Gol do Vasco! André do... Edinho caiu sozinho, não houve nada, Juninho, bola bem tocada pro André, cara a cara, olha o gol, Cavalieri, ainda vai entrando, gol! Gol! É do Vasco! André! André faz o segundo! O Gabriel pro Pedro Ken, Éder Luiz, parte pra cima da marcação, conseguiu, passe pro Juninho, lindo o drible, tocou, vai pintar o gol! Gol! Gol do Vasco! André, cabeça número 9! Também posicionado, e o Tum levantou na área, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! André do Vasco da Gama! Aperta à direita, fez o levantamento, olha essa bola do André! GOOOOOOOL! André! Na cobrança de escanteio, na sequência do lance... O Corinthians derra na saída de bola, Juninho, olha a chance do André, bateu pro GOOOOOOOL! 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 André! Gol do Vasco! A saída de bola do Corinthians... 3 a 1 pro Cruzeiro, Vasco chega, o desvio! GOOOOOOOL! É do Vasco! Imediatamente com... 1 minuto após o gol do Cruzeiro, o Vasco... Olha pra área, lá vem lançamento, eu tô pra área, eu tô aqui no André! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Vasco! André Camisa, número 9! Juninho! Olha a tabela acabou dando certo, a devolução... André, André, André! O artilheiro da cobrança pega a bola, tem a responsabilidade de empatar, partiu André, pé direito na bola, pro gol! André, André, gol do Vasco! Gol do Vasco! E aí, 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 Obrigado.